Música Pessoal Saúde Contratado e Centro Saúde Formosa Continua o serviço voluntariamente Governo prevê o orçamento atolou que está no mercado Taibese no Manlewana Ligado com a preocupação vendedora com o mercado Manlewana no Taibese Não há espaço para negociação vendedor aumenta o PIB E o Governo prevê o orçamento que está no mercado ruas refere E o que acumula negociação vendedora com o mercado Quando a manutenção do mercado, nós prevê o R$ 200 mil No mercado Manlew e o mercado Taibese No futuro, nós vamos dizer que o mercado Taibese É um centro comercial Não há espaço para negociação vendedora com o mercado Taibese Para nós, nós vamos adicionar o número vendedor que está no momento Então, nós estamos planejando para assegurar a atividade econômica Então, nós vamos adicionar o mercado Taibese Nós vamos adicionar o mercado Taibese Então, nós vamos adicionar o número vendedor que está no mercado Taibese Então, nós vamos adicionar o mercado Taibese